E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Silver CX. Hoje mais um tutorialzinho top aqui, ó. Vamos estar limpando aqui a lente dessa moto, que está assim meio amarelada. E eu vou tentar aqui dar uma polida, né? Porque isso vai ficar ok, tá bom? E pra isso a gente vai utilizar... Duas lixas, né? Uma lixa 1500 e uma lixa 1200, lixa d'água. Pra gente estar tirando aqui, ó, levemente aqui essa película, né? Que fica na frente dessa lente, né? Com o tempo, ao bater o sol, ela vai ficando amarelada, né? E pra isso a gente vai utilizar essa lixa aqui, a base d'água, pra ir... Digamos assim, tirando essa película, né? Tirando esse verniz, ok? E pra fazer o acabamento, né? Pra finalizar... A gente vai utilizar um pouco de massa de polir, né? A número 2. E aí vamos dar o acabamento final, tá bom? E o passo a passo você acompanha aqui no canal. E lembrando que se não for inscrito, já aproveita aí para se inscrever, né? Para ativar as notificações e deixar aquele like aí pra fortalecer o canal, tá bom? Então, vem comigo. Então, pessoal. Eu vou estar começando aqui utilizando aqui um pedaço da lixa 1200, né? Vou estar colocando aqui na água. Lembrando que quanto maior o número da lixa, mais fino ela é, viu gente? E aí, pra finalizar, eu vou estar usando a número 1500, né? Pra dar o acabamento. Já molhei aqui a lixa, né? Vou molhar aqui um pouco também. Bom, pessoal. Vocês podem ver, ó. Já está saindo aqui essa crostazinha. Essa crosta aqui, ó. Esbranquiçada, né? Essa lamazinha. Aqui é o verniz, né? Que fica na frente do farol. E aí, você vai fazendo e vai molhando a lixa, tá bom? Pra evitar ir ralar. Aí, pessoal. Você pode ficar repetindo o processo aí, né? Por algumas vezes. Até você perceber que diminuiu, né? Aí, quando não estiver saindo quase nada, aí você já entra com a lixa 1500. Pra dar o acabamento, ok? Tchau. E aí, pessoal. ok pessoal vocês percebem que já deu uma diferença né e para dar o acabamento vou utilizando aqui essa lixa 1500 eu vou estar removendo aqui um pedacinho dela para utilizarmos aqui lembrando pessoal que três vezes que vocês fizerem esse procedimento você tem que estar sempre molhando tá ok a lixa e o farol ok e aí você começa a fazer aí o procedimento para dar o acabamento final ok galera eu vou estar secando aqui com o auxílio de uma flanela né para gente é na sequência aplicar aqui a nossa massa de polir é de número 2 para tirar aí alguma coisa que ele ficou tá bom bom agora estamos aqui com essa massa de polir né então utilizando aqui um pouco dela é com o auxílio de um pincel vai espalhando aqui aos poucos e aí pessoal é só a gente esperar um pouquinho aí né mais ou menos aí uns cinco minutinhos enquanto ela dá uma secada ok e aí você pode entrar já com estopa e aí para começar a fazer a limpeza bom pessoal com o auxílio agora de uma estopa a gente vai tá removendo aqui nessa massa que a gente aplicou para começar o nosso procedimento é de cristalização ok então vem comigo olha galera você já percebe aqui ó que a medida que a gente vai passando aí bem firme e observa já tá voltando o cristal é o brilho tá vendo aqui e aí a gente vamos vamos remover todo esse excesso que tá aqui na lateral também olha aí ó e quanto mais você bota a força melhor vê que limpa mais ó para tirar todo o excesso que ficar nas bordas ok e aí e aí para finalizar você vem com o auxílio de uma flanela e faz aí né o a limpeza final né bom pessoal esse é o resultado final nessa espécie aí ó a diferença bem significante né ok pessoal gostou achou legal já aproveita para se inscrever e comentar né se você fez e aí se deu certo com você lembrando pessoal todo o segredo tá aqui nessa massa de polio de preferência a número dois que a gente que a gente utilizou aqui ok ela vai te ajudar bastante aí a você utilizar esse cristal aqui né do farol por mais alguns meses então se o vídeo fosse para você aproveitar para se inscrever no canal para ativar as notificações e a gente se vê no próximo tutorial e aí Legenda Adriana Zanotto